Item de número 17, processo número 4850044212941, pedido de reconsideração entreposto pela empresa termoelétrica Termo Power 5, em face da resolução autorizativa número 3673 de 2012, que revogou a autorização para a empresa estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica, e do despacho 2863 de 2012, que determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o cancelamento dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, atrelados à usina termoelétrica Termo Power 5. Relator, diretor Juliano Sobeira Coelho. Contra a revogação da autorização para a implantação da exploração da UTE Termo Power 5, e também contra o despacho, mediante o qual foi determinado que a CCR cancelasse os CCRs atrelados à referida usina, a termoelétrica Termo Power 5 interpôs recursos no qual destacou a presença de elementos fáticos, que comprovariam a viabilidade de conclusão das obras até o final de agosto de 2013, observou que a SFG declarou a possibilidade de se perseguir e alcançar o prazo de implantação da UTE Termo Power 5 proposto para agosto de 2013, ressaltou que o atraso na implantação da usina não caracterizaria prejuízos aos consumidores e ou ao sistema elétrico, e afirmou que a revogação da autorização, sem que tenha sido aguardada a implantação da usina e permitida a recomposição de lastre, que representa a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de dosimetria das penas e devido ao processo legal. É relatório. Procuradoria. Procuradoria não examinou esse caso em um parecer, mas os argumentos da empresa não trazem nenhuma discussão jurídica relevante. A empresa mantém a sua postura de entender que a penalidade de revogação não deveria ser aplicada, que é exagerada, que poderia ser aplicada uma penalidade mais branda, mas não me parece que haja, como sustenta a empresa, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não vislumbro também motivo para a reconsideração da decisão tomada na ANEL pela diretoria por meio do despacho 2863-2012. Senhor diretores, eu vou começar a leitura a partir do item 4. Essa alegação da titular da usina de que a usina poderia ser concluída até agosto de 2013, ela parte do pressuposto de que haveria transferência de site e cujo pedido já foi negado. Essa transferência seria para o local em que seria implantada uma usina do leilão A-3. Nós já analisamos o pleito de transferência de site. Eu destaco aí no item 5 o voto com o doutor da negativa desse pleito, um voto do doutor Romeu, em que é observado que o preço da energia da usina cuja transferência de site se requer é mais caro do que o preço da usina em que está o local para o qual se quer levar essa usina cuja outorga foi revogada. Eu não estou conseguindo fazer a leitura aqui, deixa eu fazer a leitura direto. Não, pode, aí eu tento ler direto lá. Bom, no item 6 eu apenas destaco que essa afirmação, portanto, de que seria viável a implantação da Thermopower 5, ela passa pela viabilidade econômica que só se caracterizaria caso houvesse a construção no local em que estaria uma usina do A-3, uma construção de uma usina com o preço do A-5. Isso nós já afastamos. Portanto, superada essa discussão, perde objeto a questão de cancelamento do CCR, dado que com a revogação da outorga, o cancelamento do CCR é medida automática que deve necessariamente suceder a revogação da outorga. passa o dispositivo, bota lá, por favor, na tela, o meu aqui está... em que eu voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Thermopower 5, em face da resolução transitiva 3.673, e negar-lhe provimento, e não conhecer do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 2.8.63 de 2012, mediante o qual foi determinado a CCR, o cancelamento dos CCRs atrelados à usina Thermopower 5. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e dizem por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Thermopower 5, esse é em face da resolução transitiva 3.673 de 2012, mediante a qual foi revogada a autorização para estabelecer esse comportamento independente, mediante a implantação e exploração da UTE Thermopower 5, localizada no município de Cabo, Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, no meio negar-lhe provimento. E não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Thermopower 5, em face do despacho 2.8.63 de 2012, mediante qual foi determinado a CCR, é o cancelamento dos contratos de comercialização de energiamente regulados, a CAS, atrelados a esta usina devido à perda do objeto.